Atenção na tela agora, uma barbaridade foi registrada hoje em Divinópolis. O corpo de uma adolescente foi encontrado carbonizado em uma estrada de terra que dá acesso à comunidade Córrego do Paiol. Os detalhes na reportagem do Ricardo Miranda e do Udine Rios. Vamos ver. Ainda havia fumaça quando a polícia chegou. O corpo carbonizado foi localizado às margens de uma estrada de terra no Córrego do Paiol, em Divinópolis. A Patrulha Rural da PM encontrou o local depois de receber uma denúncia anônima. A impressão inicial que nós tivemos em nossa equipe, inclusive a própria Polícia Militar, que se trata de uma vítima do sexo feminino e aparenta ter 14 anos ou menos. Só que isso é muito cedo para a gente ter porque o corpo estava bastante carbonizado. O corpo foi encontrado em meio a um monte de lixo e entulhos. A perícia analisou o local, mas não foi possível identificar a vítima. Nós vamos mandar agora para o ML para fazer uma necropsia mais detalhada e talvez encaminhar para a Antropologia Forense de Belo Horizonte, que vai dar os detalhes maiores. Por enquanto, nós cruzamos os registros desaparecidos e não achamos nada que compartilhe. Uma menina mais ou menos dessa idade nós não temos ainda, mas nós vamos ampliar a nossa busca em uma região maior ali para tentar identificar essa vítima. Até o momento, não há suspeitos do crime. Como o corpo estava bastante destruído, nós olhamos ali, verificamos se tinha algum sinal de violência, nós não achamos a princípio perfuração por projeto de arma de fogo, por faca. Então, com a necropsia, nós vamos poder ver esses detalhes maiores. A princípio, nós não achamos nada. Então, para iniciar um trabalho de investigação, o primeiro passo é quem é essa pessoa. Então, esse vai ser o trabalho da Polícia Civil aqui em diante. Quanta crueldade, hein? Quanta crueldade, que ato covarde, que dor essa menina sentiu, hein? Olha, é claro agora, a investigação da Polícia Civil para tentar identificar principalmente a vítima, né? E aí tentar chegar em algum familiar para saber o desfecho dessa história aí, não é? Muito importante, uma investigação dificílima, né? Diga-se passagem, porque você tem ali um corpo carbonizado. Então, é uma perícia bem, 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 bem profunda mesmo. Uma situação que requer mais cuidado, bem detalhado, para a gente chegar e ter aí a descoberta e saber quem é que fez essa crueldade. Lamentável, uma triste história. Lamentável mesmo. Lamentável mesmo, espera agora, né? E a gente, eu iria até comentar aqui a respeito disso, né? De tentar saber se tem alguém desaparecido, mas a polícia já, cruzando os dados, as informações no primeiro momento, não encontrou a possibilidade de ser alguém aqui da região que estaria desaparecido, porque não existe ali alguma informação semelhante. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Tchau, tchau.